Então, estamos gravando. Mais uma vez, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, quem vai ver depois. Estamos aqui para mais um encontro. Esse encontro é mais um encontro da série de encontros que a gente está fazendo de aulas bônus sobre a legislação dos SUAS. O foco é o concurso da PBH Assistência Social. As aulas servem para qualquer concurso da área da Assistência Social e alguns até para a área do Serviço Social também. A ideia é trazer os conteúdos que estão no conteúdo programático de uma forma leve, tranquila, de forma que a gente possa discutir sobre os temas, pensando não apenas na prova objetiva, mas também na prova discursiva. Então, hoje a responsável pelo encontro é a Marcele. A Marcele vai falar sobre vigilância socioassistencial. Ela vai conversar um pouquinho com a gente aqui. Lembrando que a aula não substitui a leitura da legislação, não substitui entender sobre o assunto para além do que está aqui na aula e também não substitui a realização de questões. Então, Marcele, fique à vontade. Boa noite, gente. Então, Thais me chamou para falar aqui sobre vigilância, falou que eu poderia até trazer convidados e tudo mais. Eu falei com ela que a minha convidada seria ela mesma, que a gente começou juntas no setor da vigilância em contagem. Então, minha referência sempre foi a Thais, assim, a gente foi construindo conhecimento juntas, né? Mas aí eu vou trazer aqui mais hoje um pouco da experiência, assim, né? Do que tem sido a vigilância socioassistencial em contagem, visto que, como a Thais já falou, né? Isso não vai substituir a gente ler a letra da lei, assistir a outros videoaulas, fazer questões e tudo mais. Eu vou estar aqui mais a título de trazer experiência e tentar ilustrar um pouco mais daquilo que a gente lê e, às vezes, não tem muita noção de como se dá isso na prática. Eu fiquei praticamente um ano, né, no setor de vigilância de contagem. Agora eu não estou mais, mas aí eu vou trazer baseado nisso, assim, a experiência. Aí só falar um pouquinho que os dois conteúdos mais importantes de vigilância para esse concurso que a Thais passou para a gente dar uma lida foi pela Nob Suas, né, de 2012, e o Caderno 3, o Capacito Suas, né? São as principais referências sobre vigilância para esse concurso da PBH Assistência. Eu quero começar falando só de uma questão, assim, que apareceu no texto do Caderno 3, sobre o que que não é vigilância no sentido da terminologia, né, que todo mundo, às vezes, escuta falar o que que é vigilância e entende, às vezes, vigilância como uma prática autoritária de fiscalização, né, de ver se aquilo é o trabalho que está sendo feito de forma certa, né, de auditoria, essas questões, e não é isso, né? Vigilância sócio-assistencial, ela é uma das funções da política de assistência social, né, dos SUAS, junto com proteção social e defesa de direitos. E a vigilância sócio-assistencial, né, ela trata das informações, informações de todo o sistema único de assistência social, né, territorializadas, né, a vigilância sócio-assistencial, ela produz informações, sistematiza, analisa e dissemina informações. Informações sobre o que, né, riscos e vulnerabilidades sociais, né, também violações de direitos, e o que que a gente tem dentro do município, dentro do Estado, dentro do país, para oferta, né, para atender as famílias que estão em situação de risco, vulnerabilidade e violações de direitos, né, então a vigilância trata de todas essas informações, do que que tem disso nos territórios, e o que que tem de oferta de serviços públicos da rede sócio-assistencial para atender a essas demandas. Então, eu vou começar a falar um pouquinho mais, assim, em detalhes, né, mas só uma coisa que eu acho importante colocar é que, a partir da vigilância sócio-assistencial, né, o SUAS, ele tem um olhar muito grande para o território, né, ele coloca o território como base de organização da política. E aí eu vou colocar aqui a apresentação que a gente fez para contar, a gente vai explicar para o pessoal da ponta e falar sobre o início do setor, que a gente tentou exemplificar melhor o que que significa a vigilância. Aí aqui a gente coloca sempre referências que orientam em tudo, mas como eu estava falando, né, de como que a vigilância traz, né, essa questão do território como uma base de organização dos SUAS, né, da gente ter esse olhar do território para a organização da política, né, da oferta da política pública de assistência social. Então, é importante a gente ter esse olhar para o território como um espaço vivido, né, como um espaço de trocas, onde as pessoas têm suas vivências, têm suas histórias, né, todos os territórios têm histórias, têm memórias e está sempre em transformação. O território, ele é muito dinâmico, então a gente tem que ter um olhar para o território e sempre estar atento a todas as transformações que ele sofre também, né. Ter um olhar para o território como um lugar de trocas, de partilhas, de vivências e de experiências, então a gente está atento a que tipo de vivências e experiências acontecem em cada território para pensar na política, né, o território, ele é vivo, ele é vida e ele é dinâmico e relacional, né, então a gente ter um olhar para o território como SUAS, né, do tanto que ele é dinâmico, do tanto que tem ali as relações, às vezes as violações que acontecem, né, o que a gente pode pensar em prevenção nesses territórios, a partir das suas especificidades, né, do que a gente tem de potencialidade nesse território, o que a gente também tem de desafio, então o olhar para o território é essencial para a vigilância sócio-assistencial e para o SUAS. E aí a gente gosta sempre de trazer essa análise, assim, né, de pensar assim, o território como uma unidade de análise, né, como uma base de conhecimento mais adequada da realidade, né, para a gente olhar e analisar esse território, né, mas também uma unidade de intervenção, né, que a partir dessa análise a gente pode desenhar estratégias mais efetivas de intervenção, né, e aí a vigilância está muito dentro disso, a gente avalia como que está essa realidade para pensar a intervenção, né, a vigilância no âmbito da gestão, né, que ela funciona muito na gestão, né, a função dos SUAS enquanto gestão também, principalmente, para pensar no planejamento, né, em uma tomada de decisão mais assertiva. Então, é necessário que o território vivo e vivido também seja encarado como objeto de intervenção e atuação da política de assistência social para além das ações desenvolvidas com as famílias e indivíduos, né, então a gente tem que olhar para esse território também como um objeto mesmo de análise e de intervenção dos SUAS. E aí, para a gente olhar para o território, né, como eu estava falando, a gente precisa saber quais os riscos e vulnerabilidades tem ali naquele território, quais são as necessidades de proteção social existentes nesses territórios, quais as demandas para os serviços e benefícios socioassistenciais, para a gente poder pensar na oferta da política de assistência, né, a partir da realidade desse território, a gente, enquanto a política de assistência social, enquanto gestão, vai pensar qual que vai ser a oferta de serviços, qual que vai ser a oferta de programas, projetos e de benefícios, né, a partir da demanda de cada território. Aí, como eu já disse, né, a vigilância socioassistencial é uma função da política de assistência social, ela desenvolve meios técnicos para que gestores e profissionais dos SUAS possam conhecer as formas de vulnerabilidade social existentes nos territórios, né, então, a partir de analisar os dados que os equipamentos produzem ali no dia a dia, de atendimento e de acompanhamento das famílias, né, a gente consegue identificar, quantificar quais são as formas de vulnerabilidade acontecendo ali nos territórios, né, tem o objetivo também de detectar e compreender as situações de precarização e agravamento das vulnerabilidades que afetam os territórios, os cidadãos, e contribui, assim, para o planejamento de ações preventivas e o aprimoramento de ações que visem a restauração de direitos violados e a interrupção de situações de violência. Então, a gente precisa ter um olhar sobre o território, identificar o que é que tem de riscos, vulnerabilidades, violações, para pensar, assim, o que é que eu tenho hoje de serviço público, né, de, não necessariamente só dos SUAS, mas de toda a rede sócio-assistencial, atende a essa demanda que tem no território? Não atende? Então, o que é que eu vou planejar de ação para esse território? O que é que eu preciso fazer para além disso que já existe? Aí, aqui eu vou colocar as principais funções da vigilância sócio-assistencial, que são produzir informações sobre as verdadeiras demandas nos territórios, a fim de que a política de assistência social proporcione uma intervenção baseada nessa realidade, ampliando o seu alcance de inclusão, porque muitas das vezes, na maioria das vezes, né, o que a gente tem de oferta hoje na maioria dos municípios não atende a toda a demanda, principalmente por questões de recursos, mas isso não quer dizer que a gente não precise ter o estudo que diga, né, de qual que realmente é a nossa demanda, como que a gente tem que basear a nossa intervenção, né, infelizmente, muitas vezes a gente tem que focar, né, na prioridade da prioridade, então a gente pensar, a partir de análise mesmo, de produzir informações qualificadas para a gente ter as ações e os planejamentos mais assertivos possíveis, né, a partir das verdadeiras demandas dos territórios. Apoiar atividades de planejamento, gestão, monitoramento e avaliação e execução dos serviços assistenciais, né, então a partir disso que eu falei, a gente ajuda no planejamento da gestão, né, e monitora e avalia o que que já tem de oferta, para saber se está adequado ou se não está, desenvolvimento de métodos e instrumentais para informações precisas e contínuas sobre as vulnerabilidades dos territórios, seus efeitos nas famílias e indivíduos e quais são as formas para o seu enfrentamento. Acho que é muito importante a gente falar aqui nessa questão do desenvolvimento de métodos e instrumentais, porque algo, a vigilação assistencial nem sempre acontece em todos os municípios, né, por ser uma coisa mais nova, por mais que seja muito necessário e muito importante, a gente sabe que a realidade dos municípios hoje nem todos têm a vigilância social assistencial, muitas das vezes têm, às vezes, uma única pessoa que é responsável pela vigilância, né, mas a gente sabe que existem os sistemas, né, de informação, que são instrumentais muito valiosos para a gente colher dados, e que alguns municípios têm, outros não têm, mais para frente um pouquinho eu vou falar um pouco sobre essa questão dos sistemas, mas é importantíssimo que mesmo não tendo sistemas, que a gente tenha instrumentais para colher dados e informações sobre os usuários, sobre os acompanhamentos, sobre o perfil, sobre as vulnerabilidades, os riscos, as violações, para a gente saber quais são as formas de enfrentamento, né, para a gente conseguir planejar como é que vai ser a oferta. E uma outra das funções principais, né, da vigilância, é também produzir e divulgar informações, possibilitando conhecimentos que contribuam para a efetivação do caráter preventivo e proativo da política de assistência social, assim como para a redução de agravos, fortalecimento da função de proteção social dos ruas. Então, né, para a gente pensar a operacionalização da vigilância social, a gente vai falar de uma forma sistematizada, assim, né, das principais, das principais atividades, né, da assistência social. examinar o ajustamento entre o que é ofertado e a real necessidade das famílias e indivíduos, então a gente precisa saber, né, quem são e onde estão as famílias em vulnerabilidade, risco, sofrendo violações de direitos no município, né, sabe, onde que elas estão, as áreas, a quantidade, que violações são essas, que riscos são esses, que vulnerabilidades são essas, e saber, por outro lado, quais são as ofertas que a gente tem no município. Não só da assistência social, mas no geral de política pública, né, de toda a rede sócio-assistencial. Então, o que está sendo ofertado? Atende a real necessidade da população? Não atende? Então, a gente precisa ter isso muito bem identificado para a gente conseguir pensar qual que vai ser a oferta. Planejar a oferta e dizer uma oferta realmente baseada em dados e na realidade daquele município. É uma outra função, né, gerar e sistematizar as informações e indicadores sobre riscos, mas também sobre as potencialidades dos territórios, né, que é muito importante a gente também não só identificar o que tem de desafio, de risco, mas também saber o que é a potencialidade, né, o que tem ali de oferta e potencial que pode atender a uma questão ali que está precisando, né, avaliar padrões de qualidade das ofertas, a política de assistência social, né, então a gente está vendo padrão de qualidade mesmo dessa oferta, se está atendendo, se não está, né, nessa parte aí ter o monitoramento e avaliação da oferta também é muito importante, é uma das principais funções da vigilância sócio-assistencial. Então, identificar pessoas que estão em situação de exclusão social e sem acesso a serviços e benefícios sociais, orientando as equipes na busca ativa. Isso é uma questão muito importante, porque por mais que a gente examine, né, o que é a oferta, o que é a demanda, a gente também precisa identificar acesso, porque muitas vezes existe ali o equipamento, mas ele está muito distante da população que precisa dele. Então, ele está atendendo, né, a gente precisa a partir da vigilância identificar isso sim, né, pensar onde estão distribuídos, né, onde que está a capilaridade desses serviços, né, se a população está conseguindo acessar, se não está, né, esse vai ter que ser realizado no buscativo, né, do equipamento sair de dentro dele e até os territórios onde mais precisam, né, eu acho que aqui, né, Thais, um exemplo que a gente pode citar disso, assim, de uma estratégia que o Thais já pensou foi na questão das equipes volantes, né, que a gente, depois, acho que se o pessoal tiver interesse até de ver os slides que a gente fez pensando nisso, é, que a gente precisou de fazer um estudo para poder entender onde, para onde, além dos CRAS existentes, onde mais precisaria de ações do CRAS, né, dos serviços, do CRAS e tudo mais, para chegar nas famílias onde o CRAS também não chegava, né, então é muito importante a gente pensar essa questão do acesso. Eu até estava olhando aqui uma outra questão de buscativa que estava passando muito no jornal ontem, antes de ontem, a questão do número de pessoas sem atualizar o cadastro único e com risco de perder o benefício, né, e aí uma das funções da vigilância, né, é informar, quer ver, ó, auxiliar a ações de buscativa, mas não só de CRAS, de CRAS e tudo, mas pensando nessa questão assim, temos muitas famílias, que é o que está passando no jornal, né, muitas famílias estão precisando de atualizar o cadastro único, né, e o que a gente faz com essa informação nos municípios? Pegar a base de dados do cadastro único, né, olhar onde estão os endereços dessas famílias, passar para os CRAS, passar para os equipamentos para poderem fazer a buscativa dessas famílias. Eu não sei se, acho que ficou um pouco confuso essa forma que eu falei aqui, mas é um exemplo de forma de orientar equipes na buscativa nesse sentido, né, a gente está aqui com essa informação de todos os municípios que temos milhares de famílias sem fazer a atualização do cadastro único e com risco de perder benefícios, né, como o Altigo Bolsa Família, né, Auxílio Brasil, como outros também, BPC e tudo mais. Então, a vigilância, ela tem essa função também de orientar na buscativa no sentido assim, ó, tenho esses dados aqui, a base de dados do cadastro único, com endereços, posso te entregar um estudo aqui que mostra onde você deve ir fazer a buscativa e chamar essas famílias, né, para o acompanhamento, para o atendimento, para a atualização do cadastro, né, entre outras questões, né, assim como a gente pode também fazer uma busca, por exemplo, para orientar os CRAS, né, famílias que estão em situação de extrema pobreza, olha, CRAS, essas famílias aqui não estão cadastradas aí no CRAS, né, com o sistema ou base de dados que a gente tenha ali, a gente consegue, a partir da vigilância sustencial, mostrar para os equipamentos onde ele pode ir no território que não está sendo atendido pelo CRAS. Acho que ficou um pouco confuso essa parte, mas a coisa está aí, depois falo um pouquinho sobre isso. E uma outra função também da vigilância que a gente trouxe aqui é monitorar situações diversas de violências, principalmente voltada contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, né, que são os públicos prioritários da assistência. E aqui, não sei se eu falei antes, né, mas eu e Thais que fizemos esse slide para a vigilância de contagem, acho que eu falei, né, aí aqui uma questão que às vezes fica a vigilância só assistencial muito como algo só no âmbito da gestão, mas não é só, né, ela tem que estar o tempo todo em articulação com os equipamentos da porta, né, com os equipamentos sociais. Então, algo que a gente sempre traz, assim, né, o que é o papel do equipamento, né, que o equipamento também faz vigilância, né, então como? O equipamento social, os CRAS, os CRES, os outros demais equipamentos, eles têm o conhecimento mais próximo da realidade dos indivíduos e das famílias, né, ali do território, tá mais perto, tá mais próximo ali, convivendo, talvez, né, tem o conhecimento da rede só assistencial também mais próximo, né, ali na articulação da rede, sabe como é que funcionam os equipamentos ali, né, tem a compreensão das nuances do território, porque cada território tem uma especificidade muito diferente do outro, né, os equipamentos também têm um conhecimento do perfil dos usuários atendidos, sabem identificar quais que são as potencialidades do território e também quais são as vulnerabilidades e dificuldades do território. Ele tá ali acompanhando as famílias, escutando muitas vezes demandas que são parecidas porque tem a ver com o território, então o equipamento social, ele tem um conhecimento mais próximo, mais relacional ali com os indivíduos e as famílias, né, e a partir desse conhecimento, né, desses dados que são gerados ali dentro do equipamento, não só nesse acompanhamento, nessa questão relacional, mas também nos dados que são coletados ali no atendimento, no acompanhamento, né, que os técnicos preenchem, né, ou nas suas planilhas, ou nos seus sistemas, né, sobre o perfil das famílias, sobre esses quantitativos, né, a vigilância vai fazer o que com isso? A vigilância vai fazer o tratamento e a análise dos dados que são gerados principalmente nos equipamentos, a partir desses dados vai construir indicadores, vai ter um mapeamento do território, né, colocado mais no mapa, o que que a gente tem em linha de oferta, o que que é a rede do território, né, a partir disso é possível diagnosticar quais são os locais com maior demanda, né, onde no mapa do município está localizado maior índice de vulnerabilidade social, onde tem mais violação, qual tipo de violação, onde que elas estão localizadas, né, a partir disso, gente, a partir da identificação da oferta e da demanda, às vezes a gente identifica se há necessidade de mais profissionais, de mais equipamentos, né, verifica também a existência de populações descobertas, né, populações que não estão acessando os serviços, né, que o serviço não está chegando até elas, então onde elas estão, né, quais estratégias, e a partir disso a gente precisa pensar, quais estratégias a gente vai ter para essa população acessar, é criar mais equipamento, é conseguir mais vales para a pessoa chegar, conseguir chegar de transporte público, é, né, a partir disso, quais estratégias a gente vai pensar, é equipe volante, o que é que vai ser, né, e constatar também necessidade de novos equipamentos, porque mesmo essa questão do recurso que está sendo recorrente na assistência social, é na falta do recurso e tudo, não é por isso que a gente vai deixar de apontar, apontar, enquanto vigilância assistencial, a necessidade deles e com embasamento, né, com uma questão de conhecimento, mesmo real e estudos do território, da real demanda da população. Ótimo, é, eu só queria reforçar, é, se eu pudesse só colocar a apresentação de novo, algumas palavras-chave que a gente tem que ficar muito atenta, na hora, na hora da prova, né, do que que pode vir assim. É, já aproveitando para falar que eu separei 30 questões para vocês, coloquei lá na caixinha de aula bônus, o link do caderno, só que vocês sabem para o que concursos, mas eu queria só chamar a atenção em alguns pontos. e depois só orientar, ver de novo, bem no inicinho, quando a Narsel começa a falar. No início, o que ela fala é basicamente que é cobrado em prova, que é bem o conceito mesmo da vigilância. Você conseguiu colocar aí? Não deu, não, não, né? Não. Deixa eu tentar de novo. Está dando um erro. Vai. Espera. Foi. Foi. Olha a página. Põe lá no início para mim, por favor. Não, pode passar, passa, passa. Aí, volta. Volta. Só quero resgatar, isso é função da política de assistência. Então, fiquem com isso. Vigilância é função, tá? É objetivo? Não. É diretriz? Não. É ação, atividade? Não. É função. Então, fiquem atentos a isso, que isso cai em prova. Pode ser que tem, pode ter questões que vão perguntar, pode ter questões, né? Alguma questão que vão perguntar. Qual que é a forma de conhecer a vulnerabilidade social existente no território? Como é que se conhece, dentro da política de assistência, as vulnerabilidades e os riscos? É pela vigilância sócio-assistencial. Cuidado, é vigilância sócio-assistencial. Não é vigilância sanitária. Não é vigilância dos suas. É vigilância sócio-assistencial. É detectar e compreender situações de precarização. Detectar e compreender situações de agravamento das vulnerabilidades. Pensou em vulnerabilidade? Pensou em risco? Pensou em identificar como é que o território está configurado? Pensou em vigilância. Pensou em diagnóstico sócio-territorial, que é uma coisa que cai muito em prova? Pensou em vigilância. Falou diagnóstico, tem que ligar com vigilância na hora, na hora, na hora. Porque é responsabilidade da vigilância fazer o diagnóstico sócio-territorial. Contribui para o planejamento de ações preventivas. Se a gente está muito acostumado com a vigilância, aquela questão só voltada para dados, análise de dados, a gente não consegue pegar isso aqui e descorrega em prova. Inclusive, nas questões que eu separei para vocês, tem que estar falando disso. Então, a vigilância vai contribuir, sim, para o planejamento das ações, inclusive ações preventivas. Quando a gente pensa em fazer campanha, a vigilância faz a análise e identifica. Olha, aqui nesse bairro, aqui nessa região, existe uma presença muito forte do abuso sexual, do trabalho infantil. A partir desse olhar atento da vigilância, é que vão ser pensadas em campanhas de prevenção, em ações de mobilização e enfrentamento. Então, é por isso que contribui para o planejamento de ações preventivas, contribui para o aprimoramento das ações, visa a restauração de direitos violados. Se você pega na sua prova, que visa a restauração de direitos violados, que visa a interrupção de situação de violência, muita gente vai escorregar, vai achar que isso aí é proteção social especial de média complexidade, não é da vigilância, porque com o olhar atento, a partir do momento que identifica vulnerabilidade no território, consegue apontar para a gestão, apontar para as unidades, a partir daí, isso é que vai gerar as ações de prevenção, ações proativas dentro do território, ações, inclusive, visando a restauração dos direitos violados. Então, essa parte aqui é extremamente importante, não pode deixar passar, principalmente esses peguinhas que eu coloquei para vocês, e o restante que a Marcele trouxe, muito bem explicado, porque ela traz, de uma forma muito tranquila, o que está no caderno de orientação da vigilância, ela traz muitos pontos que estão sendo cobrados no caderno de orientação, no caderno do capacitações suas, do caderno 3, de uma forma muito tranquila, ela vem trazendo isso, vem trazendo para a vida real, né? Eu não espero, não acredito que venha aula sobre vigilância na discursiva, mas se vier, e mesmo se não vier diretamente, de forma indireta, dá para relacionar muitos temas, inclusive tema de proteção social, com a vigilância. Por isso que é importante entender na prática, como é que isso funciona, porque quando for utilizar na discursiva, vai fazer total sentido e indiferença, que fica mais qualificado, demontra que a pessoa realmente tem conhecimento da política, que não é só mais do mesmo, que consegue conhecer e compreender para além do que está posto em todos os municípios, pois como a Marcele também muito bem diz, não são todos os municípios que têm uma equipe, ou um setor destinado à vigilância sócio-assistencial. Mas, de forma geral, são esses pontos que eu queria destacar. Quer falar alguma coisa, Paulinha? Obrigado. 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 Obrigado.